Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, como vocês viram, muito provavelmente no título do vídeo ou na thumbnail, o vídeo de hoje será um pouco diferente. Por isso que eu estou assim, de um jeito não muito familiar a vocês, porque eu estou sentado e com o celular agora na mão. Antes não estava, mas agora com o celular na mão, pois hoje eu vou reagir à mágica de vocês. Algumas semanas atrás eu postei na aba comunidade, aqui do YouTube mesmo, um aviso pedindo para que vocês me enviassem alguns vídeos no Instagram para que eu reagisse e desse o feedback da performance de vocês. Algumas pessoas me mandaram, então hoje eu vou reagir à mágica dessas pessoas que me mandaram as suas performances. Para ficar mais fácil e para que vocês vejam o que eu estou vendo, eu vou capturar a tela do celular, que aí vocês conseguem acompanhar certinho o que eu estou vendo. Dessa vez eu não vou fazer igual da outra vez, do outro vídeo reagindo à mágica de vocês, que eu fiquei narrando a performance. Eu vi que teve muita gente que ficou reclamando que eu ficava narrando os movimentos do mágico, então dessa vez eu não vou comentar praticamente nada, eu vou apenas reagir à performance dele, certo? Então vamos lá, eu vou entrar nesse vídeo aqui que me chamou a atenção, que tem as quatro damas, que é do Emerson. Se eu falei o seu nome errado, me perdoe. Então, as quatro damas, né? E ó, eu ia escolher essa carta também, o nove de ouros. É muita coincidência, escolheu exatamente a mesma carta que eu ia escolher. E tá. Por enquanto, me parece uma mágica do Pet Kekun, eu não sei se é, mas me parece bastante. Mas vamos ver, eram as quatro damas e o espectador selecionou uma carta, tá? Só pra não me perder, eu não estou narrando, é só pra não... Ó! Ó, esse daí foi da hora. Uma das damas inverteu. E não é a dama, se transformou na carta do espectador. Por que você fez isso? Ficou muito boa essa performance, ele colocou uma outra aqui. Cara, essa mágica é muito legal. A primeira vez que eu vi essa mágica foi pessoalmente. Nossa, é bom de mira. A primeira vez que eu vi essa mágica foi pessoalmente. Não foi em vídeo, nem em rede social, nem no YouTube, foi pessoalmente. Cara, cara, assim. Eu levei até um susto porque eu não conhecia a mágica e do nada o anel parou. Se eu não me engano, teve algum outro inscrito que fez essa mágica e me marcou também. Só que ele não utilizou um anel, ele utilizou um elástico. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Foi o Pietro. Eu até curti o vídeo. Ele utilizou o elástico. Ele fez exatamente a mesma performance, ó. Ele fez o elástico flutuar. Eu achei bem interessante, ficou muito legal. Então, parabéns ao Pietro que eu acabei de ver a performance aqui. E parabéns ao Emerson. Cara, ficou muito boa a sua performance. Eu só tenho uma dica pra você. Teve uma hora aqui que você parece que deu uma travada. E isso pode criar uma suspeita. Por quê? Porque na mágica, você pede pro espectador, esse movimento ficou muito bom. Na mágica, você pega as quatro damas e espalha as quatro damas mostrando pro espectador pra fazer com que ela inverta, né? Pra dar a ilusão que a dama inverteu. Mas, nesse momento, você deu uma travada. Aqui, ó. Você meio que ficou ajeitando as cartas. Meio não. Você ficou ajeitando as cartas. E se você só está espalhando as cartas, por que você demorou tanto? Porque, na teoria, o espectador já viu que você tinha espalhado as cartas. Então, por que você ficou tanto tempo ajeitando as cartas? Então, isso causa uma suspeita. Então, treina só essa parte aqui. O resto ficou muito bom. Ficou muito bem executado. Mas, essa parte aqui pode criar uma suspeita, porque você ficou muito tempo em uma parte só. Muito tempo focado em ajeitar as cartas. E isso não é muito legal. Vamos agora para uma outra performance. Então, eu vou escolher aqui de forma aleatória. Eu vou pegar do Guilherme Samuel. Legal. Cara, você tá falando. Eu tenho medo de ver. Deixa eu ver se tá com música. É, tá com música. Eu não posso colocar vídeos com música, que senão vai dar problema aqui pra mim. Mas, vamos... Nossa Senhora! Queimou seu dedo, não? Caraca, o fogo ficou muito... O fogo foi muito forte, cara. Você usou muito flash paper. Nossa, cara. Mas a mágica ficou muito legal. Chamaria muito a atenção se eu fizesse isso aqui no palco. Porque foi muito forte o fogo. Surpreendeu. Caraca, não queimou seu dedo? Deixa eu ver de novo. Nossa! Nossa, foi muito forte esse fogo. Ficou da hora. Mas, eu acho que queimou seu dedo. Se você estiver assistindo esse vídeo, comenta aqui se queimou seu dedo ou não. Mas eu vou curtir o seu vídeo aqui, porque não teve... Causou nenhum flash. É, teve o flash paper. Mas não teve nenhum flash a sua performance. Então, ficou muito legal. Vamos agora para uma outra performance agora do Bruninhox. Bruninhox. Cara, esse baralho é bonito. Eu não tenho um, mas eu acho ele muito bonito. Vamos ver o que ele vai fazer, o que ele preparou para nós hoje. Caraca, velho. Esse baralho é muito bonito. Eu gosto dele. Um rei de ouros, um rei de espadas, um rei de copas e um rei de paus. Juntou os quatro reis. Colocou no topo do baralho. E aparentemente vai devolver os quatro reis para a posição original. Eu falei que não ia narrar, né? Mas eu estou me controlando aqui, mas eu não posso ficar muito tempo quieto. Ah, ele transformou os quatro reis nos quatro ases. Eu não vi se deu flash. Mas vamos ver aqui. Eu vou analisar agora para ver se deu flash ou não. Ou se teve alguma coisa que causaria uma suspeita em um leigo. Vamos ver aqui. Cara, não teve nenhum flash. Ficou muito bom. Então, cara, parabéns. Ficou muito bom mesmo porque não teve nenhum flash. Essa virada geralmente causa uma suspeita dependendo da posição das cartas. Mas aqui ficou muito bem executado. Não causou suspeita nenhum. Vou curtir o vídeo e parabéns pela sua performance. Muito obrigado por participar do vídeo. Vamos agora para uma outra performance. Outra vez, utilizando as quatro damas. De quem que é? É do Emerson. O Emerson. O Emerson, de novo. O Emerson. Então, vamos ver a performance dele aqui. Caraca, que da hora. O Patrick Koon curtiu. Essa mágica é dele, não é? Deixa eu ver. Caraca, isso daqui ficou muito bom. Ficou bem clean. Bem limpo. Certinho. Se você transformar essas quatro damas em quatro oases, com certeza essa mágica é do Patrick. É a mágica do Patrick usando o baralho dele. Ficou muito bom. Aí, ó. Cara, ficou... Essa daqui ficou muito bem executada. Ficou... Cara, perfeito. Perfeito. Não tem nenhuma reclamação aqui, ó. As quatro damas. Ele junta as quatro damas. Cara, ficou muito bom essa performance. Gostei. Aqui, ó. Uma das damas inverteu. Cara, ficou... Cara, que legal. Porque ele fez uma mágica do Patrick Koon. Se eu não me engano, ele ensina essa mágica no... Cara, essa tinge ficou muito boa. Se eu não me engano, ele ensinou essa mágica num DVD que ele produziu, chamado Patrified. Eu acho que é esse o nome. E ele tá fazendo uma mágica do Patrick utilizando o baralho que ele também produziu. E o próprio Patrick curtiu o vídeo. Cara, ficou... Cara, que da hora. Eu vou curtir o vídeo também. E... Cara, essa tinge aqui também ficou... Cara, parabéns. Ficou muito bem executada essa performance aqui. Cara, da hora. Muito bom, né? Vamos assistir agora mais uma performance agora do KVR Vieira. É... Ó, legal. Ele fez com o espectador. Selecionou um oito de copas. Perdeu oito de copas no meio do baralho. Eu falei que não ia narrar. Cara, eu não consigo me segurar. Mas vamos ver. O que aconteceu? Eu não tô conseguindo ver. Chegou perto. Obrigado. O que é isso, véi? O que é isso? É um bis? É a embalagem de bis? Eu não consegui ver. Tá... Tá muito branco. Era um house? Houns. Houns. Que carta que era aquela? O que que tinha na carta? Eu não consegui entender o que que tinha atrás da carta. Mas ficou... Quer dizer, eu fiquei mais prestando atenção no papel do que na mágica. Vamos analisar agora direito. Eu acredito que você tenha começado na mágica agora. Porque você tá fazendo algumas coisas que eu fazia no começo. Quando eu comecei a fazer mágica. E você foi corajoso em fazer essa mágica. Porque eu no começo não tinha coragem de fazer essa mágica aqui. Eu considero essa mágica um pouco mais avançada. Uma mágica complexa. Então, tem algumas coisas aqui que me incomodou. Não me incomodou. Mas que pode ficar um pouco melhor. No caso aqui, você acabou de fazer um double lift. E você fez um double lift dessa maneira aqui. Por incrível que pareça, eu fazia o double lift dessa maneira. No meu começo, eu fazia o double lift assim. Pra um Lego, pode não causar desconfiança. Mas você pode tornar a mágica mais natural. Pode não causar desconfiança. Mas quanto mais natural, melhor. Porque aí, se você fizer essa mágica pra um espectador um pouco mais chato. Ele vai desconfiar daquele movimento. Então, o double lift, ao invés de você virar a carta assim. Você pega ela na lateral. Segurando com o dedo médio e o polegar. Ou então, com qualquer outro dedo. Tanto faz o dedo. E você vira a carta. E você vira e solta a carta. Não precisa ficar segurando o double. Porque se você ficar segurando a carta durante muito tempo. O espectador vai falar. Bom, ele tá se preocupando muito com aquela carta. Então, deve ter alguma coisa nela. Porque já foi estranho um pedaço de papel ter aparecido exatamente na carta do espectador. E você tá o tempo todo segurando a carta. Pode criar uma suspeita. Então, tenta melhorar um pouco mais esse double lift. Treina um pouco mais o double lift. Perfeito. Se você pesquisar no YouTube. Certeza que você vai encontrar como fazer esse double lift. E tem algumas outras coisas. Se você continuar estudando mágica. Isso daqui vai se corrigir com o tempo. Eu tenho quase certeza que você começou a fazer mágica agora. Porque eu era assim também. Então, isso daqui você vai melhorar com o tempo. Não tem jeito. Se você continuar treinando, você vai melhorar. Mas, parabéns pela sua performance. Não causou flash nenhum. Causou uma desconfiança em mim. Por eu já conhecer a mágica. Mas, deu certo com os Legos. Então, parabéns. E muito obrigado por participar do vídeo. Muito obrigado por marcar aqui e postar no seu Instagram. E o último vídeo que eu vou mostrar agora para vocês. É de um dos integrantes do grupo do WhatsApp do meu curso. Que, no caso, foi o primeiro curso que eu lancei. Que eu montei um grupo fechado no WhatsApp. Apenas para os integrantes daquele curso. Então, ele mandou uma performance que eu achei genial. Eu achei muito boa a performance dele. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Cara, eu achei muito boa a performance dele. Que ele utilizou apenas uma carta e uma caneta. Prestem atenção que ele faz quatro círculos invisíveis, né? Quatro círculos no ar. E ele pega esses quatro círculos e dá uma função para elas, ó. Cara, que da hora. Muito bom isso. Que, no caso, os quatro círculos estariam flutuando no ar, né? Agora, ele pegou os outros três e jogou. Cara, genial. Isso daqui eu achei muito bom. Achei bem criativo. Eu achei bem criativo a performance dele. Aí, ele faz os furos mudarem de lugar. Cara, muito bom isso daqui. Eu gostei muito. Mas, muito mesmo. Ficou muito bem reexecutado. Cara, ficou muito bom isso daqui. E agora, o que ele vai fazer? Agora, ele tira os quatro furos. Cara, essa mágica é muito boa. Eu gosto bastante dela. Ele tirou os quatro furos mesmo. Vai jogar de novo? Cara, ficou muito boa a performance dele. Parabéns, parabéns mesmo. De verdade. Eu gostei bastante dessa performance. Tanto que você mandou há muito tempo essa performance no grupo. E eu salvei esse vídeo porque eu gostei bastante. E agora, antes de finalizar o vídeo de hoje. Eu vou executar a mágica que eu acabei de mostrar para vocês. A mágica dos furos. Não sei se vai dar para ver aqui. Então, eu vou ter que mudar o ângulo de visão da câmera. Galera, essa mágica aqui foi produzida por um amigo meu chamado Ed. Então, eu gostaria de agradecê-lo aqui em vídeo mesmo por ter me cedido uma carta dessa. Porque, cara, você é incrível. Sério, de verdade. Você é genial. Apenas quem tem uma carta dessa sabe quão complexo é e quão difícil é fabricar uma carta dessa. Então, parabéns pela sua criatividade. Sem dúvida nenhuma, você é um dos caras mais criativos que eu já conheci. Inteligentes também por ter conseguido criar algo nesse nível aqui. Então, muito obrigado mesmo por você ter me cedido uma dessa daqui. Quem me acompanha há um tempo já viu que eu já fiz uma performance utilizando essa carta no canal. Mas essa daqui não é a mesma carta. É a nova versão que ele criou. A primeira versão se chamava Matrix e essa daqui é a Matrix Revolution. Ela tem algumas coisas diferenciadas. Se vocês prestarem atenção naquela performance e nessa performance de hoje, vocês vão ver que algumas coisas mudaram. Então, essa daqui é a nova versão que ainda não foi lançada. Ele me deu essa versão exclusiva porque ainda não foi lançada e será lançada apenas ano que vem, 2020, lá na França. Ele não vai lançar essa versão aqui no Brasil. Então, Ed, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você ter me dado uma dessa. E, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Se inscrevam para que vocês consigam acompanhar mais de perto o canal e, quem sabe, não apareçam no próximo vídeo reagindo à mágica de vocês, certo? Também não esqueçam que o curso de Cartomagia Profissional ainda está no ar e será o primeiro link aqui embaixo na descrição. O curso ainda tem vagas para 5 pessoas, apenas 5 pessoas. Eu abri 100 vagas e agora só está disponível apenas 5. Talvez ano que vem eu abrirei novas vagas, mas, por enquanto, só serão essas 100 vagas. Por quê? Porque eu disponibilizo o meu contato, o meu contato pessoal do WhatsApp para todos os integrantes do curso. E 100 pessoas foi um número bom que eu encontrei para conseguir dar atenção para todos vocês, porque se fosse mais que isso, eu não ia conseguir dar conta de responder todos vocês no WhatsApp. Então, por enquanto, eu só deixei aberto vaga para 100 pessoas e ainda restam 5 lugares. Então, caso vocês queiram fazer parte do curso, se inscreva agora que será o primeiro link aqui embaixo na descrição. E caso vocês queiram comprar um baralho novo, não se esqueça de passar lá no site da COGICARDS e utilizar o cupom de desconto do canal que é EUC10, que será o segundo link aqui embaixo na descrição. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.